Gente, ó, eu não sei se vocês estão acostumados a vir aqui na live e se vocês vieram na última, mas na última o tema foi mentira. Olá, JP! Bem-vindo! Oi, Dani Barraca, que delícia! A gente falou sobre a mentira. Desenrolamos aqui o tema e aí sabe o que a gente pensou que poderia ser o tema de hoje? A verdade! Ah! Já que a gente foi... Oi, Elisa! Foi pra mentira no último, hoje a gente podia falar sobre a verdade. Vamos conversar sobre a verdade? Que perguntas vocês têm sobre esse assunto? A gente começou sobre a mentira, a gente foi falado um pouco o quanto a mentira às vezes é uma defesa, às vezes é algo que a pessoa... O que mais que a gente falou da mentira, Francisco? A gente falou que tem mentiras que são uma proteção, né? Tem aquelas mentiras que são culturais, né? Que as pessoas contam, enfim. E falamos sobre a mentira compulsiva, né? O mentiroso compulsivo e agora essa nova categoria de criaturas que precisa acreditar num mentiroso. Não dá pra acreditar no cara que fala a verdade. Tem que ser o mentiroso. E a gente tem um... É verdade! A gente conversou sobre... É mais fácil você acreditar, você não quer ver a realidade, aí você acredita na pessoa que tá falando aquilo que você quer ouvir, né? E aí falamos sobre o mitomaníaco também, né? Bom, esse foi o ponto de partida. E hoje a gente quer falar sobre a verdade. Você tem uma pergunta sobre a verdade? Olha, entrou uma pessoa chamada Corpo Brinquedo. Adorei esse nome. Bem-vindo, bem-vinda, viu? Sobre a verdade. Eu fiquei pensando, Francisco, assim... Bom, eu tenho umas questões sobre a verdade, mas... Acho que todo mundo tem questões sobre a verdade, né? Eu lembrei de uma história sobre a verdade. Conta! Perguntaram pro nosso Rudin, né? Se... O que era a verdade? E ele respondeu, é algo que eu nunca disse e jamais direi. E essa história é tão legal porque, assim, se ele tá falando a verdade, então ele mente sempre. Mas se ele mentiu nessa situação, nessa resposta, então ele fala uma verdade. Mas é interessante essa história do nosso Rudin, né? Porque é uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo fala desse lugar complicado que é o ser humano e a comunicação humana, né? E esse lugar da verdade, que é um lugar tão difícil, né? Tão complicado. E você disse que tinha várias questões. E aí eu fiquei curioso de saber quais são as suas questões. Então, mas aí, já que você contou uma história de Nasudin, eu lembrei de outra. Que também tem a ver com a história da verdade. Que eu não lembro como começa, mas eu lembro que o centro da história era que, assim, o Nasudin falou que ele era muito importante, alguma coisa, que ele era o mais sábio de todo o reino. E aí, os sábios ficaram ofendidos. Como assim? É você? Não, mandaram, acho que falaram pro juiz. Tem que processar o Nasudin. Ele saiu por aí dizendo que, ah, é, acho que era alguma coisa que nenhum sábio sabe nada. Que botou desconfiança. Aí, o rei mandou chamar o Nasudin. Mandou chamar todo mundo, a corte, pra decidir aquele negócio, aquele dilema. E aí, o Nasudin falou assim, eu vou provar pra vossa majestade como nenhum sábio sabe direito. Você tá lembrando que história é essa? É a do pão? Pois é. Francisco, foi o seguinte, o rei pediu. Ó, dá um papel e uma caneta pra todos os sábios. Ok. Agora, cada um defina o que é o pão. Muito bem, o que aconteceu? Eles escreveram, deram uns minutinhos e Nasudin falou, então, por favor, fala a sua definição. Então, um pegou e falou assim, é água com farinha. É, o outro falou, é um alimento que é importantíssimo para o ser humano. O outro falou, pão é uma mistura de, é algo que se faz, que se toma de manhã. Come de manhã no café da manhã. E assim, cada um fez uma definição de pão. E aí, Nasudin pega e fala, então, quando esses sábios chegarem a um acordo sobre o que é o pão, aí a gente pode, então, dizer que eles são os mais sábios. Mas, enquanto isso, eu posso dizer que eu também sou. Era alguma coisa assim. E eu gosto dessa história, porque ela, numa simplicidade absoluta, ela fala a dificuldade da gente olhar e dizer, mas o que é a verdade? Enfim, você usa uma palavra boa aí, né? Que é o absoluto, né? Que a verdade é uma ideia que se refere a um absoluto. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que é, né? Então, teria que ser alguma coisa indubitável. Algo que é certo para todo mundo, né? E como que a gente chega nesse lugar? De algo que ninguém duvida, que é evidente, que é óbvio, que é verdadeiro, que é... Então, a própria ideia de verdade é um problemão, né? Então, aí você falou das minhas perguntas, aí já vai entrar nas minhas perguntas. Bem-vinda, Tânia. Saudade, mega. Oi, Lúcia. Tânia se escreveu assim, ó, o consenso é sabedoria. E a Arclênia, que eu não sei... A Arclênia, porque os nomes, né? A gente não sabe do Instagram se é seu nome. Ela escreveu que profunda essas suas palavras. Tem pessoas que não transmitem a verdade. Ela mente tanto que não passa confiança mesmo. Pois é, esse foi o nosso tema passado da mentira. Exatamente. Mas você falou das minhas questões, Francisco? É um pouco assim que eu acho que hoje a gente está vivendo. Eu vivo uma angústia muito grande, que parece que a verdade, ela vai ser sempre uma para cada um. Não adianta você pegar fato. Vamos lá para as fake news, que a gente falou um pouquinho, muito pouco no último, né? Você não consegue falar para aquela pessoa, mas... É a história da Terra plana, a história da Lua, né? Pisou ou não pisou na Lua? Eu morro de angústia com uma pessoa que duvida mesmo que a Terra seja redonda. Porque aí fica só que... Mas a verdade é o quê? Não adianta o fato? O que está acontecendo? Se a gente tem um fato, tipo assim, ah... Um fato. A vacina da Covid funciona. Aí vem alguém e fala assim, não, a vacina não funciona. E onde está a verdade? Agora parece que a verdade, ela se... Ela se diluiu. E aí eu morro de angústia nesse mundo de agora. Aí eu acho que cai nesse lugar do tudo é tudo, nada é nada, né? Então tudo é narrativa, né? Agora tem essa turma lá do Gabinete do Ódio, né? Essa é uma máxima que eles captaram de que as narrativas são poderosas. e elas começam a ganhar um estatuto de verdade na medida em que você começa... Porque o ser humano é muito curioso, né? É assim... Eu pensei em alguma coisa, assim, da minha cabeça, né? Pensei que, sei lá... A Terra é plana. Aí o meu melhor amigo fala assim... A Terra é plana. Eu falo assim... Olha ele... Alguém concorda comigo. Aí uma terceira pessoa, que de repente pra mim é uma autoridade, vai lá e fala que a Terra é plana. É pronto. Verdade absoluta. A Terra é plana. E as narrativas, elas funcionam assim. Não precisa ter uma relação com a concretude, com... Enfim, com a realidade pra ganhar esse estatuto de verdade, né? A narrativa, ela vai ganhando o estatuto de verdade, às vezes na fantasia, na loucura, né? Aliás, o delírio é mentira? Ai, não, pergunta pra mim. Pergunta pro doido, né? Que tá delirando, se aquilo que ele tá ouvindo não existe. Só ele ouve. Mas na cabeça dele, aquilo é uma verdade, né? Nossa. Então, ó, a Lúcia falou um pouquinho isso que você falou. O nariz de palhaço é vermelho. Tem gente que vai filmar que é azul até alguém acreditar de tanto insistir. Que, aliás, a roupa... Aí me lembrou a história do rei Stanu, né? Aquele que todo mundo começou a falar, falar. Não, eu sou, né? Vocês lembram, gente, desse conto? Então chegam uns costureiros lá, dizem que fazem as roupas pras pessoas mais inteligentes. Ninguém tava vendo a roupa. O rei fica com vergonha de dizer que não tá vendo a roupa. Todo mundo fica com vergonha. O rei vai pagando dinheiro e eles fazem uma roupa de mentira. E o rei vai desfilar com as roupas diante de todo mundo. Que não são roupas, ele tá pelado. Até que uma criancinha fala Olha, o rei tá pelado. Ai, esse conto já me dá um certo alívio, assim, sabe? Mas quem é essa criança, né? Quem é essa pessoa que vê e aponta, né? E que tem a coragem de quebrar a narrativa, né? E é interessante, assim, quando a gente olha pra história, né? Da humanidade. A história do pensamento, que não é bem a história da humanidade, né? Ou essa história dominante do que é o pensamento. A gente vê que a filosofia nasce aí dessas questões, né? O que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Isso daí vai mobilizando o pensamento grego e vai botando os caras pra pensar sobre a questão da verdade, né? E é interessante porque as narrativas, isso que a gente tá separando o que é verdade do que é narrativa, ele vai encontrar um apelo na experiência. A experiência é pessoal. Eu tenho a minha experiência de vida. Eu tenho a minha experiência de pensamento, de crenças, de conflitos, né? Então a narrativa, eu acho que ela vai, ela pega carona nas experiências e nas frustrações das pessoas. E hoje em dia a gente vê muita frustração por aí, né? Parece que quanto mais frustração você tem, mais narrativas, essas narrativas fantasiosas, elas ganham espaço, né? Porque começa a justificar minhas frustrações e dizer que a verdade dela tá num mundo, no outro, e não em mim. Pode falar. Então isso também é uma fuga, Francisco, que nem a mentira, né? Não chegar na verdade, ou tô falando, é... Engraçado, hoje eu vi um podcast explicando a crise econômica na Argentina e o jornalista falou assim, é, é ano de eleição lá, falou assim, é, é bem possível que, como o país tá empobrecido, há muita frustração e as pessoas querem uma solução milagrosa, elas votam nesse candidato que é Javier, não sei das quantas, que fica, que já capturou a frustração e fica prometendo. E aí as pessoas querem que aquilo seja verdade, porque afinal de contas, o cara falou, você tá com fome, você tá com fome, você tá sem emprego, pelo amor de Deus, não importa se é verdade ou não que o cara vai conseguir, né? Eu vou votar nele porque eu preciso que seja verdade. Eu preciso acreditar que isso é verdade. É... Ó, o... Deixa eu falar aqui umas coisas que o pessoal tá escrevendo e dá oi pra Patrícia Cornetti. Pathy, hoje eu fui arrumar meus e-mails e eu vi que eu tô com o seu e-mail da Oncoclínicas, olha quanto tempo. Me dá seu e-mail novo depois, tá bom? Olha que engraçado, ela veio bem hoje. Ó, a Lúcia falou assim, hoje temos os influencers falando pros nossos filhos falsas verdades e lutamos pra quebrar essas narrativas. Os jovens têm preguiça de pesquisar e Vermelion escreveu essa coisa de pós-verdade não tá relacionada a um tipo muito específico de narcisismo que autoriza o sujeito a colocar a versão dele da realidade à frente de um entendimento comum sobre algo que preciso, né, Francisco? Eu não sei se dá certo que eu sou palhaça, mas me pareceu que sim essa afirmação, né? A gente vai vendo isso aí nos narcisismos das pequenas diferenças, né? Como que as pessoas aderem a certas narrativas e depois não aceitam ouvir outra, né? E aí a gente vê que dá conflito, assim, chega no Natal, é constrangedor encontrar aquele tiozão dos atos lá, né? Mas você falou aí que alguém escreveu sobre as falsas verdades, né? E a gente pode ficar pensando assim qual verdade que não é falsa, né? Porque elas vão sendo substituídas com o tempo, né? As coisas, os discursos que têm estatuto de verdade. Na Idade Média, se você dissesse que a Terra é redonda, você estava afrontando uma verdade da igreja. Logo, você seria queimado na fogueira. É logo ali essa história, aliás, né? A gente está bem próximo disso. Não, mas é muito engraçado que você está botando polêmica. É bom isso, Francisco. Então... E aí teve alguma coisa que passou aqui, eu não consegui acompanhar que é que falava sobre a ciência, esse estatuto de verdade que a ciência tem, né? O que é muito... Os jovens não pesquisam, não vão atrás. E aí eu fiquei pensando nessa questão que a gente coloca muito hoje a verdade e a ciência como coisas juntas, né? E... E olha só que curioso, a ciência evolui justamente porque ela se contradiz, né? Porque ela prova que ela estava errada, cria uma nova teoria, um avanço e aí você supera um paradigma antigo a partir de novas pesquisas. Quer dizer, essa verdade ela se desloca. A ciência não tem uma verdade absoluta também. Então... Mas isso seria tão bom, né? Se a gente pudesse viver nesse modo porque eu acho que uma coisa das verdades que acontecem é que a gente se fixa. Ao contrário do que você falou da ciência, a gente se segura e vai embora e fala assim, agora eu acredito nisso e eu vou acreditar nisso até o fim da vida. A nossa abertura para as mudanças, para aquilo que a gente precisa rever, o jeito que a gente precisa rever as coisas, né? Uma vontade de saber, ah, isso está ligado com uma vontade de saber também o que está certo e errado, eu acho também. É uma coisa assim do saber absoluto, né? A gente quer o saber absoluto. E olha só que interessante, se a gente pensar sobre a verdade como esse saber absoluto, qualquer saber rompe com o saber absoluto, né? Porque o saber, ele é uma parte de uma experimentação, né? De uma novidade. Então, quando você começa, quando você bota o pensamento para construir, você acaba rompendo com o saber absoluto. E a ciência, por sua vez, ela rompe tanto com o saber comum, né? Esse saber empírico, esse saber do experimento, da experiência, como com o saber absoluto, né? Porque ela vai, ela precisa desconstruir para construir, né? Mas a gente, então, poderia dizer que a gente não deveria ir nunca para alguma questão, um olhar para a vida achando que algo é verdade? Só se você quiser se frustrar, né? Ai, ai, esse frustrado entra em conflito sempre, né? Mas o ser humano é conflito. Quer um lugar onde eu penso que a gente pode encontrar mais verdade? Numa poesia, num olhar, num sentimento, na angústia. A angústia, acho que o Lacan dizia isso, né? A angústia é o sentimento que não mente. Você pode estar triste e dizer, fazer cara de feliz. Você pode estar feliz e fazer cara de triste. Você pode estar com medo e se fazer de durão. Mas se você está angustiado, você não nega a sua angústia. Você não finge para si mesmo que é outra coisa. É angústia e pronto, né? Então, acho que nesses lugares, a gente, mas veja que são lugares intangíveis, né? É um olhar, é um sentimento, uma angústia, é... Uma inspiração... Uma poesia, uma obra de arte, né? Ó, eu vou ler para você, o Vermilion falou uma coisa super grande aqui que eu já volto em você, mas é que a Patrícia Cornetti escreveu justo aqui direito, ó. Mas angústia pode vir de uma fantasia. Geralmente vem, mas quando você sente, você sabe que você está sentindo angústia. Hum... Oi, Juraci, que bom. Hoje eu pensei em você também. Gente, acho que eu vou começar a mentalizar as pessoas que elas aparecem na live. Já são duas hoje. A Patrícia e a Jura. Ó, Vermilion, tenho para mim que o Francisco está certo sobre a maneira orgânica que uma verdade se desenvolve. Acaba que penso que a verdade é sempre um terceiro... Desculpa, sempre um terreno no limite da nossa capacidade de compreender algo. Gente, vem sempre na live. Isso é melhor. Que legal. Adorei. O que você acha, Francisco? É, né? Pode falar. Não, porque ele falou assim, que a verdade é sempre um terreno no limite da nossa capacidade de compreender. Eu fiquei pensando, quando você falou para a gente fazer esse tema, eu fiquei pensando o seguinte, é que quando a gente não quer encontrar a verdade, a gente está justamente tentando contar, como a gente falou no último episódio da mentira, uma história para a gente mesmo. Então, além de eu estar no limite da capacidade de compreender, eu estou no limite da minha capacidade de enxergar a realidade. Porque, se eu não estou com esse contato, mesmo que seja a verdade relativa, essa toda que a gente está falando agora, eu não consigo mesmo. porque eu estou voltado para mim, estou para dentro. Não, onde que está Deus, se não no limite da compreensão ou além desse limite? E é uma grande verdade para quem acredita. Sim. Vai dizer que não tem Deus. E aí, e é uma ideia que a gente precisa, porque eu acho que deixa a vida um pouco mais suave, eu acho que as verdades entram aí nesse lugar de suavização da vida. Então, acredito, querer acreditar em Deus, querer acreditar que a ciência diz a verdade, dá uma tranquilizada, porque se você acredita que a ciência tem a capacidade de descobrir uma verdade, vem a pandemia e você fala assim, não, tudo bem, eu espero sair a vacina, porque vai sair. E aí, o grande barato da ciência é que ela depois vai lá e faz a vacina. Mas isso está parecendo assim, para mim, a gente é muito inocente, isso é tudo verdade, então no fim é do que você quer acreditar e aí cada um acredita em quem quiser e daí no fim a gente está voltando para aquele ponto, entendeu? Não tem verdade. Gente, eu não sabia que esse episódio ia dar nisso, vocês estão acompanhando? Meu Deus do céu, a Lúcia escreveu certo e errado hoje, até esse conceito as pessoas estão com dificuldade de definir. Você viu, Lúcia, que eu acabei de me perder nele, né? Olha o Marco que disse que estava trabalhando e ia ficar quietinho, mas já está aqui, enganchou na gente. Se a gente falar que o 5G vai fazer com que muitos empregos apareçam um futuro bem próximo, é isso, né? Ai, a Belna Cinei, querida, bem-vinda, que bom que você está aqui também. Ah, o Tom também chegou, quanta gente. Enfim, Francisco, ó, e o JP, há uma verdade possível? Acha a de uma foto de rede social, por exemplo? É legal, porque o palhaço, na Idade Média, era aquele que falava a verdade, e normalmente era o doido também, né? Era o único, aliás, que podia falar a verdade para o rei, o bobo da corte, aquela pessoa, assim, que chega e fala aquelas coisas que ninguém tem coragem e ninguém ousaria falar para o rei, senão ele cortava a cabeça do cara. Mas o palhaço, ou o bobo, ou o louco, ele tinha esse lugar e até hoje, né? A gente vai em algumas tribos, observa que existe esse lugar dessa fala de verdade, ou essa fala verdadeira, né? Que é cumprido pelo louco da tribo, por uma pessoa que em outra sociedade, em outro contexto, seria rotulada como louca, seria tratada, né? Quer dizer, aí a gente aponta para uma verdade da nossa sociedade que diz que alguém que pensa que tem um funcionamento lógico diferente é alguém que precisa ser, é como se fosse feita uma ortopedia mental dessa pessoa para ela voltar a funcionar como nós, né? Que nós somos o... Estamos dentro da caixinha, né? Que a verdade está com a gente, com o nosso... Como se a verdade estivesse com a gente, né? Então, esse lugar de deslocamento da verdade é muito interessante para a gente poder colocar em xeque também aquilo que a gente narcisicamente, como alguém aí falou, acha que é. O vermelhão. Ó, mas eu vou falar um negócio. Já que você citou a família dos bobos, eu queria falar o seguinte, por que é que o bobo da corte falava, ó, o Felipe chegando, outro bobo chegando aqui comigo. Ei, Felipe, por que que o bobo da corte falava a verdade para o rei? Vamos pensar. O bobo da corte, quem ele era naquela época? Ele era um excluído. Ele poderia ser, era alguém que de repente era deficiente físico, corcunda, isto é, já naquela época se você está meio fora, você é excluído, você não produz, você está fora da sociedade, isto é, ele não tinha nada a perder. Então, se eu recortar a minha cabeça, que corte, porque eu já não sou nada, eu não tenho nada a perder. O que você, que está aí do outro lado ouvindo a gente, faria? Quantas verdades você conseguiria colocar no mundo que você não coloca por medo de perder alguma coisa? Eu acho isso interessantíssimo, porque às vezes eu acho que a nossa distância daquilo que a gente quer falar mesmo está simplesmente no... A Patrícia usou a palavra fantasia de que assim, eu vou perder, vou perder o amor dessa pessoa se eu falar a verdade, eu vou perder meu emprego se eu falar a verdade, eu vou... Algo que a gente vai perder. E a gente perdeu isso, porque os bobos tinham essa lição para dar para a gente. E é o bobo, o louco, em algum momento da história é retirado deles o estatuto de verdade. Lógico, é revolucionário demais. Se a gente bota todo mundo para sair por aí sem medo de perder nada, o que vai acontecer? Mas eu... Tem esse lado de ser revolucionário, mas tem um lado também de que a sociedade foi se transformando ali na modernidade, e o estatuto de verdade foi deslocado. E o estatuto de liberdade começou a ser posto nos conhecimentos científicos. É. E aí também, se você não é uma pessoa das ciências, já era. Se você... No conhecimento científico, no modelo capitalista de produção, e aí o que acontece? Você não fala aquilo que está de acordo com os saberes que estão sendo desenvolvidos, com a cultura contemporânea. Se você é incapaz de produzir, então você é louco. Então a sua palavra como louco não produz verdade. Qual é a palavra que vai produzir verdade a partir da modernidade? A palavra do cientista, do médico, do engenheiro, que produzem alguma coisa que produz um prédio que não cai, uma ponte que se sustenta, produz uma vacina que tem um efeito. Essa semana a gente chegou a 700 mil mortos. E a notícia era não foi pior por causa da vacina. Então ela explica o que aconteceu e traz a verdade por trás da diminuição do número de mortos. O problema é a nossa adesão ao pensamento de que é uma verdade, porque fica parecendo que a ciência é uma coisa estampada, chapada e não uma construção humana que se desconstrói o tempo inteiro também. A gente nem pensa muito na ciência como algo que se desconstrói, que é esse ponto que você trouxe no início, que eu achei excelente. Ciência de verdade, ela acredita, depois desmancha, acredita de novo, desmancha e desmancha para seguir descobrindo. Achei isso muito bom de lembrar. Agora, me lembrou também aquela história que você levantou para a gente botar, que a gente colocou no roteiro da ternura, que é, vamos ver se eu consigo lembrar, você me ajuda. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os médicos, digamos assim, quer dizer, os cientistas, chegaram, olharam para os índios, falaram, meu, que absurdo, morrendo gente aqui, é tão fácil cuidar disso, cuidar daquilo. E acharam que os pajés, os sábios indígenas, não sabiam de nada que a verdade estava com eles. E os sábios indígenas falavam, nossa, e esses aí, como que era que eles não sabem cuidar das dores do... Como que é, Francisco? Das dores de amor, né? É. Eram os índios dos Andes, os povos indígenas andinos e os médicos hispânicos, né? Quer dizer, formados na Hispânia. Eu misturei tudo, botei os portugueses com os brasileiros. Mas era na América do Sul, o contexto geral é esse. Obrigada. E eles estavam, os médicos, estavam espantadíssimos, porque os povos tradicionais, eles tinham muitas verminoses, que se tratavam de formas muito simples, doenças muito simples. mas eles não conseguiam curar as dores da alma, as dores de amor. E esses médicos, esses pajés, eles eram especialistas nisso, né? Então, onde que estava a verdade de cada um, né? Acho que é um pouco disso que você traz aí. Mas é interessante, eu lembrei de uma outra história que eu estou estudando num grupo de estudos, que a gente vê, por exemplo, onde que está a verdade do sujeito, onde está a verdade do ser humano, né? Quando há aquela frase cartesiana, né? Penso, logo existo, ele coloca a nossa verdade, ele desloca do Existo porque Deus quer que eu exista, então ele tira a verdade de Deus e coloca a verdade onde? Na consciência, no pensamento. Penso, logo existo. Significa que a minha verdade é determinada pelo meu pensamento. Se eu sou um ser racional, eu sou um ser capaz de falar algo verdadeiro. E o louco, coitado, o palhaço, coitado, eles falam coisas irracionais. Então, eles são retirados, é retirado deles o estatuto de proferir a verdade, o estatuto da verdade, né? Essa capacidade. E aí vem a psicanálise para dizer uma outra coisa. Ela vai dizer que, na verdade, o lugar de onde você pode extrair alguma verdade sobre quem você é, não é na sua consciência, é no seu inconsciente. Nossa! E há um deslocamento da verdade, né? Pensando psicologicamente, da consciência para a memória. Por quê? Porque o inconsciente, ele é formado por essas memórias recalcadas, reprimidas, que vão ficar lá no fundo do seu aparelho psíquico e que vão gerar tensões, que vão se reorganizar de maneiras que vão produzir sintomas, identificações, vão ser deslocadas. Então, há um deslocamento da verdade do sujeito da consciência para o inconsciente e da razão para a memória. Então, hoje, quando a gente pensa que porque pensa está falando a verdade, a gente está se enganando. a nossa verdade vai aparecer nos nossos sonhos, nos atos falhos, vai aparecer no xiste. A gente pode descartar o Descartes, né? Vamos descartar ele, gente. Esse é um exemplo muito legal de como que o pensamento, ele se desenvolve se superando. Pensamento filosófico, pensamento científico, né? Sobre isso, tem um livro que é muito legal que é esse aqui, ó. A Formação do Espírito Científico, do Bachelard. Ele vai contar umas coisas muito engraçadas. Ele, ele, o livro inteiro, ele vai descrevendo os obstáculos epistemológicos. O que que é isso? São formas de percepção imediata da realidade que, na verdade, são obstáculos para o conhecimento objetivo, né? Então, são verdades que enganam o verdadeiro conhecimento, né? Pondo assim. Então, ele fala, por exemplo, do obstáculo animista, né? Que é um pensamento meio mágico que as pessoas têm, a gente vê muito isso em criança, de que, por exemplo, a pedra tem uma alma, né? Os bichos falam, desenho animado é isso, né? Os bichinhos que conversam. Quer dizer, tem ali uma alma, tem alguma coisa ali que fala da verdade daquela, daquele ente, né? E isso foi por muito tempo, a ciência se desenvolveu em cima desse tipo de percepção do ser humano, desse tipo de pensamento, né? E isso, na verdade, o que o Bachelard fala, isso é um grande obstáculo, né? Você não vai conseguir evoluir no pensamento objetivo com base nesses obstáculos. E ele coloca vários, né? O pensamento pragmático, por exemplo, como um obstáculo para o conhecimento. o realismo absoluto como um obstáculo ao conhecimento, né? Quando você busca só o que é real, só o que é concreto, você pode cair em certos enganos. E tem esse outro livro dele, que chama O Novo Espírito Científico, que ele vai mostrando como que a psicanálise e a física quântica, a teoria do Einstein, revoluciona e muda completamente o que é física, o entendimento do que é a física, do que é a psicologia, esses conhecimentos, eles revolucionam. E eles começam a construir a ciência a partir da invenção do que é uma ciência, e não a partir da extração de dados da natureza. Porque parece que, às vezes, a gente pensa a ciência como algo que vai revelar a natureza e vai extrair dela a sua verdade. e ele vai demonstrar aqui que não, que é o contrário. É a sofisticação do nosso olhar que vai poder inventar uma natureza. Gente, aturei isso. Eu acho que eu pensava a ciência desse jeito que você acabou de explicar. Vai lá e pesquisa alguma coisa, né? E revela. E não tudo isso que, pra mim, é tão imenso que eu vou precisar de um tempo pra processar. Francisco, deixa eu falar uma coisa. Pausa aí, tá? O pessoal tá comentando um monte. Pelo menos em algum lugar eu queria te falar, acho que esse tema a gente acertou, o pessoal tá super participativo. Em algum lugar, o bobo da corte continua falando a verdade. Que Vermilion contou pra gente o seguinte, ó, no tarot tradicional, a carta que fala a verdade é o tolo, o bobo. Esse é o arcano que sempre vai trazer o seu significado mais direto e objetivo. Adorei, eu não conheço nada do tarot. É, Felipe, exatamente, Felipe. Inclusive, essa verdade se torna um dos alicerces mais importantes da formação de um clown. Exatamente. Já que esse é impossível sobreter uma situação que não existe, é uma realidade mentirosa. Eita, Marco Bento, oi, pra esse leite que chegou de Porto Alegre. O Marco também falou o seguinte, para o Platão a verdade se aplica primeiro ao objeto e depois ao enunciado. Não entendo o suficiente de Platão pra comentar isso. Ah, Felipe, incrível. Marco, uau, agora foi no fundo, hein? É isso aí, tá comentando isso. Ah, o Platão, ele falava do mundo das ideias, né? Onde estaria o objeto verdadeiro, né? O mundo conceitual, o mundo idealizado, né? E aqui, no nosso plano, é tudo meio capenga, a cadeira quebra, a porta da geladeira enferruja, né? Tem essas coisas que não são verdadeiras. Elas são parciais, temporárias, passageiras, né? E a gente não tem acesso à verdade, né? A verdade está no mundo das ideias, né? Isso, mas aí uma pergunta, a gente tem acesso em algum momento à realidade, assim, a gente... Então, é aquela história, você bota uma pessoa que nunca estudou ciência para olhar dentro de um microscópio, você bota ali uma célula ou um pedaço de uma folha, né? Você tira uma... Ela vai ver um grande borrão ali. Ela não vai enxergar as células, as membranas, ela não vai ver o que está ali. Você precisa educar o olhar para ele poder enxergar a verdade do que o microscópio mostra, né? Então, como que você instrui o olhar para ele produzir alguma coisa? É um pouco isso. Você precisa sofisticar o pensamento, sofisticar o olhar para ver o mundo. O mundo não vai se apresentar, né? E quando você faz isso, você se abre também para uma nova possibilidade de mundo, o que é uma jornada que exige muito muita coragem, né? Porque você vai... Eu tenho uma frase do Bachelard em um outro livro que ele fala assim, a gente se depara com o objeto e se acha objetivo, porque está vendo o objeto. Mas a gente não percebe que o que a gente está vendo é uma projeção da nossa infância. Então, quando eu olho um objeto, eu vou julgar, eu vou avaliar, eu vou gostar ou não vou gostar com base no meu repertório pessoal, da minha história, de tudo que eu vivi. E se essa história ela é marcada por sofrimento, ela é marcada por preconceitos, ela é marcada por negacionismo, eu vou ver alguma coisa ali que me ameaça, que não deve mudar. Então, eu vou ficar preso o quê? Na caneta Bic. Não posso ter uma caneta melhorzinha. Tem que ser a Bic que eu conheço há 50 anos e eu sei como funciona. se você sofistica o seu olhar, você começa a entender que você pode ter outras canetas que cumprem outras funções, que escrevem melhor, que servem para desenho, que servem para outras coisas e você não precisa ficar preso naquele preconceito antigo. Porque objetivamente aquilo pode não ser uma caneta, pode ser um negócio de prender cabelo que as meninas usam assim, pode ser uma arma que você usa para se defender de um assalto, pode ser milhões de coisas. mas quando a gente olha um objeto, a gente se julga por uma questão muito narcísica, muito objetivo, mas a gente está sendo tudo menos objetivo quando a gente acha que esse objeto é aquilo que a gente está vendo e não aquilo que a gente cria. Por isso que, desculpa te cortar, mas é por isso que a gente encontra mais verdade na poesia que inventa o mundo do que em alguém que chega e prega para a gente um salmo, um dogma, alguma coisa que diz assim, porque está escrito num livro de tantos mil anos, então é. Espera aí, está escrito, isso é uma referência, pode me ajudar a pensar o mundo, a me localizar, a me tranquilizar, a ter alguma referência moral, mas vamos dialogar com isso e não achar que isso é alguma coisa verdadeira, porque é verdade. Como disse Nassirudim, é algo que eu jamais direi. E você falou da caneta e eu ia falar justamente, se com a caneta a gente já não está falando, imagina com as situações, a gente carregando tudo isso que está dentro da gente e tentando ser objetivo. E aí isso ficou uma coisa, uma pulga atrás da orelha, de um negócio que a Lúcia comentou lá no começo da live. Ah, o consenso é sabedoria. Será? Eu fiquei pensando, eu achei interessante ela colocada. é sabedoria, mas não necessariamente é uma verdade. Suar! Hoje o bicho pegou, né, Marco? Eu estou aqui, está dando volta. Olha o Rony entrando no último segundo. Ah, Rony, você não tem ideia do que a gente já falou hoje. Você vai ter que assistir depois, tá bom? Chegou, né? Olha, a gente falou da mentira no último, hoje a gente está falando da verdade. E aí, Francisco, eu queria colocar um ponto que me ocorreu assim. Eu não sei se isso é polêmico ou se é só que eu não estou sabendo direito pensar, mas vamos lá. A verdade, a gente acha que ela é muito importante, que ela é muito boa, que ela é sempre boa. Mas, por exemplo, e quando a gente, assim, fala uma verdade que acaba com a outra pessoa ou que acaba com a relação que você tem com a outra pessoa? Porque eu gosto de falar daquela coisa, o Zeca que me ensinou isso, o sincericídio. que você vai lá e fala, deixa eu falar uma verdade. E aí, pá, detona tudo. Então, agora eu fiquei pensando nesse aspecto da verdade, que a gente deixa ela tão elevada, mas pode ser que ela não seja sempre tão boa, tão útil. É curioso que a verdade tenha um valor moral elevado, porque se tem um valor moral, é passageiro, não é verdadeiro. Entendendo a verdade como isso que se mantém, que é... e às vezes a verdade pode ser agressiva. O Bion dizia alguma coisa assim, que verdade sem carinho é violência. Sem amor, né? É o que a gente quer. É. Verdade sem amor é violência. Então, quando a gente traz esse pensamento, esse estatuto para o campo das relações, aí a gente começa a falar, então, de tato, né? Que é um conceito que a psicanálise traz, de timing, né? Você pode dizer a verdade, mas tem a hora que a pessoa pode ouvir também a própria verdade. você não vai fazer uma psicanálise selvagem, porque você percebeu na mesa do bar que a pessoa tem uma fragilidade, um sintoma, e você vai descer o sintoma estampado na cara da pessoa ali, só porque você tem uma capacidade de perceber uma coisa que a própria pessoa não viu. bom, para começar essa capacidade, se você tem, você consegue, no máximo, empatar com todo mundo, porque todo mundo vê no outro muito mais fácil do que em si mesmo, né? Mas você não faz isso que o Freud chamava de psicanálise selvagem, né? Psicanálise silvestre, é você utilizar a verdade como arma, como afronta, como agressividade, ou de maneira estabanada, né? Você, na melhor das intenções, muitas vezes, fala a verdade para a pessoa, e aí você acaba machucando a pessoa, né? E as verdades, no nível das relações, elas costumam dizer respeito à verdade de cada um. E aí eu pergunto, que direito a gente tem de dizer da verdade do outro, né? A gente fala hoje tanto sobre empatia ou simpatia, ou tem outras palavras que circulam muito na moda e das redes, né? De você ter um trato, uma relação e saber ler o outro e tudo, mas então, que horas que a gente abriu a porta e autorizou as pessoas a chegarem falando, assim, do nosso mundo interno, das nossas questões, das nossas verdades, sem antes parar para ouvir, perguntar, entender em que momento a gente está, se está na hora da gente ouvir essa verdade ou se a pessoa pode esperar um pouquinho mais para falar, né? Que acho que o Rumi que falou, não aumenta a carga do outro, né? A pessoa já está na vida, né? E você chega com essa verdade dona aí, isso que você falou e joga, você só está aumentando a carga, né? Enquanto a gente passa a vida inteira repetindo o mesmo sintoma, o mesmo sintoma, assim, se a pessoa na vida perceber que repetiu, às vezes, já é um avanço, uma evolução, espiritual incrível e aí você vai lá no meio do processo da pessoa, vai lá e você faz isso, né? É agressivo, é violento, né? Então... Mas a gente se esconde atrás das boas intenções, fala, mas eu só estou querendo ajudar, é só porque eu preciso te ajudar, você não está vendo, você não está enxergando, né? É engraçado isso. É engraçado isso, como que a gente suporta. De convencer as pessoas, isso já é do nosso trabalho, gente, você sabe que a gente trabalha, faz esses trabalhos assim, de desenvolvimento, preparo emocional, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me agostia, é esse contar para as pessoas, você não precisa dar opinião para todo mundo, você não precisa dizer verdade para todo mundo, você não precisa, né, tentar assim, você pode simplesmente escutar, pronto, pode só escutar, isso já é um grande avanço, mas a gente tem essa mania, Marco, é isso mesmo, desculpa, o Marco está super, exatamente, tem tempo para tudo, não tem direito, mas a gente tem essa mania, eu queria que a gente fosse criado de outro jeito, as crianças, a escola. É, às vezes a gente precisa dizer para a pessoa alguma verdade, você está trabalhando com a pessoa, você tem que entregar um projeto, tem um deadline, tem um, e aí a pessoa está ali, você precisa chegar, mas aí tem um jeito, tem o amor, que o Bion coloca, né, na hora de você transmitir uma verdade, e como a gente quebra a cara, né, quando a gente tenta dizer uma verdade, às vezes a gente quer se queixar com o outro, de algo que o outro faz com a gente, e a gente erra na mão aí da verdade, né, Eu acho que se essa frase do Bion, a verdade sem amor é violência, tivesse na cabeça de todo mundo, nossa, a gente teria um avanço, que eu, desde que você me contou essa frase, já me ajudou muito, muito, tipo assim, eu quero falar isso, eu quero falar, mas cadê o amor? Onde está o amor que eu vou falar isso, né, então, já é muito, já faz você dar uma pausa antes de soltar aquela verdadezinha, ai, 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 Marco, eu não sei, você falou assim, ó, a gente tem mania de dizer a verdade até para a gente mesmo, mais ou menos, né, não sei, você acha isso? porque eu acho que às vezes sim, às vezes não, acho que combina um pouco com o que a gente falou no último, né, às vezes a gente ficar se contando histórias, não sei. É, é difícil às vezes a gente enxergar a nossa própria verdade, né, É tão comum a gente cometer um ato falho e não perceber, e o outro falar, pô, mas você botou uma palavra aí no meio da sua frase que não tem nada a ver, e você fala assim, eu, não, não falei isso não, né, e quem viu a nossa verdade foi o outro, né, porque existe um processo psíquico do recalque que é muito rápido, a gente passa a noite inteira sonhando com verdades, a gente acorda, na hora que escova a dente a gente já esqueceu de todos os sonhos, né, e os sonhos são essas mensagens que vêm assim do nosso interior, que vêm trazendo verdades. A gente já fez live sobre o sonho? Já fez, né, mostrar? Não sei. A gente até podia fazer a próxima sobre o sonho, porque é delicioso isso, né, e agora você botou de um jeito muito interessante, a gente passa a noite convivendo com as verdades, e na hora de acordar você fala, pá, Porque é, a verdade, a verdade do nosso mundo interno, às vezes é culpa, angústia, é um monte de coisa que é enlouquecedor da conta disso tudo, né, mas o sonho tem o seu jeitinho de comunicar essa verdade, né, às vezes sai de um jeito que a gente precisa de ajuda até, para entender o que ele estava comunicando, mas tem alguma coisa ali, né, que fala da nossa verdade, verdade, né, Ah, gente, eu gosto desse tema para a gente falar, ó, Marco, eu preciso tomar muito cuidado para dizer as verdades para mim, prefiro ouvir a verdade do outro, isso que eu ia falar, que eu estava percebendo aqui na tua escrita, eu ia comentar, ô, Marco, você pode ser mais bonzinho com você mesmo, foi isso que eu senti, você nem tinha acabado essa última frase, e eu pensei nisso, falei, talvez você esteja assim, né, com chicotinho, né, a gente faz isso mesmo, chicotinho aqui, na hora que você percebe, isso é bom de se perceber, e você ainda se cobra, né, Mas é legal pensar sobre tudo isso, me veio à mente, né, por exemplo, as guerras, qual é a verdade da guerra, né, é do agressor, qual é a verdade da guerra, da Rússia com a Ucrânia, porque decidiu-se que a verdade está com a Ucrânia, né, pois é, cortei, Francisco, desculpa, né, o Tom entrou aqui, não sei se ele ainda está aqui no começo, eu me lembro de um texto que ele escreveu há 15 anos, sei lá, mais talvez, e aí era aquela época da transposição do Rio São Francisco, e tinha uma frase que me marcou muito, que ele falava assim, alguém perguntou para o peixe o que ele acha da transposição, qual é a verdade do peixe quando você vai tirar a água do rio, e vai botar num outro rio, num outro lugar, né, é isso, qual é a verdade da guerra, todo mundo está falando que está com a verdade, que está com a razão, né, e aí, a verdade é, né, de quem está lá no meio do tiro do roubo cruzado, qual é essa, a verdade é, a gente precisa mesmo de guerra, será que, né, onde que, será que a verdade da guerra é uma psicose coletiva, eu acho, a gente, se você vai ouvindo, eu vou ouvindo muita coisa da guerra, é camada atrás de camada, interesse atrás de interesse, tipo, é um mapa, é um mapa, assim, se a gente quisesse realmente sair daqui com uma verdade sobre a guerra, seria assim, um trabalho gigante, mas me lembrou, uma aula que eu tive com a Lia Dinsk, a Lia Dinsk é a fundadora da Palas Atena, não sei quem conhece, mas uma mulher muito maravilhosa, e a Lia fez, contou pra gente, que ela tinha feito um trabalho, eu acho que é um doutorado, que virou um livro, eu não sei, não me lembro mais, já faz muitos anos, em que ela foi estudar a questão da violência e das guerras, e ela foi procurando, assim, onde que começa esse fio, não um fio histórico, mas um fio que faz a gente entrar na guerra, e aí, ela vai dizer pra gente, por trás do por trás, do por trás do por trás, está a indústria da guerra, que ganha se a gente tiver guerra, então ela precisa manter a guerra, e para manter a guerra, basta manter a humanidade com medo, com medo uns dos outros, a gente vai falando, já que eu vou da verdade, as mentiras que a gente precisa, as narrativas que a gente quer, e aí você vai mantendo todo mundo, numa situação de ameaça, de ameaçados, e pronto, está feito. É isso aí. Nossa senhora. Para a gente encerrar, eu lembrei de uma história, mas eu não sei contar, porque eu não lembrei dela toda, você lembra daquela história da verdade, que precisava entrar disfarçada? Eu lembro. Conta para a gente, que essa história é muito precisa, né, senhora? Ela é muito bonita, então vamos lá, eu não vou saber contar com toda a beleza, né gente, que eu sou palhaço e não contadoras de histórias, mas vamos lembrar, que essa história é muito bonita, mas vamos lá. A história, a história não, desculpa, a verdade, ela vivia no deserto, como ela veio ao mundo, nua. Um dia, ela viu chegando uma pessoa, um viajante, e ela perguntou, onde você está indo? E o viajante respondeu, estou indo para a cidade. E como é a cidade? Perguntou a verdade. E o viajante contou maravilhas, e disse que tinha um castelo e um rei. E a verdade ficou muito curiosa, com muita vontade de conhecer a cidade, o castelo e o rei. Então ela pediu para ir junto. Muito bem. Ela foi indo para o viajante, chegaram na porta da cidade, ele explicou onde era o castelo, e ela foi até a porta do castelo. Chegando ali, claro que tinha um guarda, apontou uma lança para ela, e falou assim, Alto, quem vem lá? E ela respondeu, eu sou a verdade. E o que você quer? Eu quero falar com o rei. Bom, o guarda entrou, foi falar com o grão-vizinho, grão-vizinho, tem uma mulher aí fora, diz que é a verdade, está nua, e o grão-vizinho falou assim, a verdade, nua e crua, não deixe passar. Nem precisou chegar ao rei, o grão-vizinho já decidiu. O guarda voltou e falou, você não pode entrar. E a verdade ficou muito chateada, voltou lá para o deserto, e pensou, como ela poderia entrar? Então ela pensou, bom, você não pôde entrar, a verdade, né, nua e crua, eu vou entrar, eu vou improvisar aqui umas roupas. E pegou o que tinha no deserto para improvisar, que eram umas peles, umas peles assim, meio mal cheirosas, meio feias, enfim, e foi até a cidade novamente. Chegou na porta do castelo, o guarda falou assim, alto, quem vem lá? E ela respondeu, é a acusação. O que você deseja? Eu quero falar com o rei. O guarda entrou e foi falar com o grão-vizinho. O grão-vizinho está aí na porta, uma mulher horrível, diz que é a acusação. O grão-vizinho disse, a acusação? Imaginem, mande-a embora, ela não pode entrar no castelo. E o guarda foi lá e fez o seu papel. Ah, a verdade de novo ficou tão triste. Aí ela teve uma ideia, ela foi até o mercado da cidade, e lá ela comprou tecidos lindos, joias, se arrumou toda maravilhosa. Ela era muito bonita, a verdade. Voltou para a porta do castelo e o guarda perguntou, ah, eu estou, quem vem lá? E ela respondeu, é a fábula. E o que você deseja? Eu desejo falar com o rei. E o guarda foi até o grão-vizinho e disse, grão-vizinho, tem uma mulher maravilhosa aí na porta, diz que é a fábula e quer falar com o rei. O grão-vizinho foi até o rei. Majestade, aí na porta está a fábula e quer entrar e conhecer vossa majestade. A fábula mande-a entrar imediatamente. E foi assim, pessoal, que finalmente a verdade pôde entrar no castelo e conhecer o rei. Talvez seja assim, né, que a gente possa conhecer a verdade, né, disfarçada de fábula. Das nossas fábulas que a gente conta para a gente mesmo, que a gente conta para os outros. Como que a gente conta para os outros quem nós somos e como que os outros reconhecem as nossas fábulas e dizem para a gente quem a gente é, né, numa dança de reconhecimento mútuo, né, porque acho que conhecer a nossa verdade, assim, nua, né, deve ser muito, é muito difícil para a gente. Então, a gente vai criando as nossas fantasias sobre quem somos, né. É isso. A Luísa acabou de entrar, bem-vinda, mas a gente vai terminar. Só que, Luísa, isso está gravado e vai agora para o nosso Instagram e depois para o canal no YouTube. Então, para você, para a Rony, que chegou depois, poder assistir tudo de novo, vai estar tudo gravadinho e publicadinho, tá bom? Que bom que você gostou da história, Marco. Você sabe que uma vez eu já tinha ouvido ela algumas vezes, mas uma vez eu contei ela e aí eu percebi. Gente, eu ando às vezes pelo mundo querendo contar as verdades na forma de acusação. Acho que eu vou trocar meu formato. Mudou minha vida essa história. Olha o Alê chegando. Olha o palhaço Benjamin. Alê, bem-vindo, mas a gente está indo. Querido, isso vai ficar gravado. A gente fez uma conversa muito boa. Espero que vocês tenham achado muito boa sobre a verdade. A gente falou obrigada, Júlio. Que bom que você gostou da história. Semana passada nosso tema foi A Mentira e essa semana A Verdade. Gente, quinta que vem a gente vai estar aqui. A gente está aqui para encontrar vocês. Então, venham. E se vocês tiverem um tema, pede para a gente. Pede. Eu vou amar a gente fazer um tema que foi pedido por alguém, tá bom? Pode escrever, pode mandar inbox. Quem tem meu zap zap, pode mandar meu zap zap quando você quiser. A gente está super facinho nas redes, tá bom? E muito, muito, muito obrigada de coração. Que coisa deliciosa estar com vocês aqui de novo. Valeu, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até. Um beijo. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto